É hora do noticiário esportivo. A gente começa o esporte falando sobre o Ipatinga. O Ipatinga... Você tá ouvindo o Ipatinga? É o novo time do Gabigol agora, sabia? É mesmo, Gisele. O Gabigol pediu pra gente falar que ele agora tá sentando o Ipatinga e não quer mexer com o Cruzeiro mais. Então o time do Gabigol é o Ipatinga, o time do Vale do Ars, mas comunicou em uma rede social que Fabiano Brás não comanda mais o elenco do clube. O Cruzeiro troca de técnico, o Gabigol vira o torcedor do Ipatinga, troca de técnico também. Agora a equipe se prepara para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, direto de Ipatinga. Eu tenho que chamar a repórter esportiva com vinheta, né? Gisele Ferreira. Pois é, Nico, essa notícia chega bem perto da estreia do Ipatinga na Série D do Campeonato Brasileiro. O comunicado foi feito ontem à noite pela diretoria do Tigre, informando que o Fabiano Brás não comanda mais a equipe. Ele assumiu, inclusive, o comando do Ipatinga na reta final do Campeonato Mineiro, mas ele não conseguiu atingir o maior objetivo, que era evitar o rebaixamento do Ipatinga. Ainda no comunicado, a diretoria do Ipatinga informou que já há um novo treinador para ocupar o cargo, porém, o nome ainda não foi informado. Será anunciado em breve, assim diz a nota. Agora, a CBF divulgou essa semana a tabela de jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. O Ipatinga estreia neste sábado. Olha só, a tabela já está aí na tela. Olha, Ipatinga, a primeira rodada, então, será sábado, às seis e meia, no Rio de Janeiro, no Estádio Luso Brasileiro. Agora, o Ipatinga vai jogar em casa na segunda rodada, Nico, contra o Itabuna, no Ipatingão. Já a quarta rodada também vai ser em casa, Ipatinga e Real Noroeste do Espírito Santo. Ipatinga joga aqui no Estádio Ipatingão. Na sexta rodada, também o Ipatinga joga em casa contra o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Pois é, Nico, vamos torcer aí, né, para que o Ipatinga faça boas rodadas neste campeonato desta vez, viu, Nico? Eu volto com você. É isso aí, Gisele. Cada rodada, um triunfo, né? Tem um jogo aí contra o Real Noroeste que vai cair num sábado, é 18 de maio? Vê se eu vou lá assistir esse jogo aí, sábado, é. Real Noroeste. Alô, Flanquilane, vamos junto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.